Mas não dava, tava fechado, a gente desceu lá. Demorou dois minutos, não dava tempo. Eu já vi a tataruguinha, já tava fazendo curva já. Meu pai, meu pai, tá vindo. Era lindo ter guardado sua, ó. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Você viu o tal pro reto do carro? Eu falei com ele que eu tô dentro, mas... Falou? Talvez. Aí você falou que é um de quatro, quatro. Pra gente fazer um pão dele, rap. Oi, eu não ia te pegar. Eles peram um pouco, né, não? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL